E muito bem, eu resolvi criar um canal de beleza E agora nós vamos sempre ter vídeos legais de beleza, maquiagem, cabelo e todas essas coisas de mulherzinha E pra hoje, pro primeiro dia, nós vamos aprender a fazer o meu cabelo, sabe? Aquele cabelo ondulado que eu sempre faço, não sei o que Então gente, não tem segredo, não nasci assim, eu nasci com o cabelo liso escorrido E eu uso Babyliss Então, e aí todo mundo me pergunta o que eu faço no meu cabelo Na verdade eu não faço nada, eu lavo meu cabelo com seda Não lavo com shampoos de 30 milhões de dólares O meu maior segredo é que eu uso aqueles condicionadores que vem em tintura de cabelo Eu roubo todos da minha mãe E é isso, porque eu não faço hidratação, não cuido muito do meu cabelo, coitado E nem corto meu cabelo, não corto meu cabelo Olha isso, tá de crente, 5 metros de cabelo E a última vez que eu cortei meu cabelo Foi quando a gente tava gravando a temporada de moda Que eu fiquei desesperada um dia, porque ele ficou todo armado e úmido E aí ele tava muito comprido E aí eu peguei a tesoura e cortei Assim ó Foi isso que eu fiz Oito meses atrás, fazia oito meses que eu não corto cabelo Eu coloquei meu babyliss pra esquentar Aqui está ele E ele está muito quente Esse babyliss Ele tem uma polegada e meia, eu acho, não tenho certeza E ele é maiorzinho, olha Minha mão, minha mão é pequena Esse é meu dedo e esse é o babyliss Pra vocês saberem Mais ou menos E eu paguei barato nele, não lembro quanto Mas eu paguei barato Comprei numa loja do tipo Largo 13 E bom, o segredo do babyliss É não enrolar de baixo pra cima Porque antes eu não sabia fazer Sempre usava meu cabelo assim, liso E depois eu aprendi Aprendi com a minha mãe Você tem que pegar aqui Uma mechinha Vou começar, hein Vou mechar, prestar atenção Você pega uma mechinha E daí você vai começar a enrolar A partir daqui, ó De cima, entendeu? E aí você vai enrolando a mecha No babyliss E você não pode enrolar muito de cima Pra você não ficar com a raiz do cabelo muito armada Entendeu? Aí você deixa um tempinho Segura E solta Tcharam! Um caixinho de boneca E bom, eu não sei Eu gosto mais de babyliss grosso Assim Não tão grosso e nem tão fino Porque eu acho que as ondas Ficam mais bonitas Do que aquelas muito fininhas Acho que fica muito maísa E os muito grandes Não sei, eu não usei Os muito grandes Podem usar também Então assim Eu pego, na verdade Eu não separo muito meu cabelo Eu pego umas mechas perdidas E vou enrolando E eu enrolo pra trás Eu não enrolo pra frente A Julia Petit Me ensinou Quer dizer, ensinou todas nós A enrolar Uma mecha pra frente Uma pra trás Se você quiser mais movimento no cabelo Mas eu enrolo tudo pra trás mesmo Porque eu acho que Pelo formato do meu rosto De fofão Fica mais bonito assim Todo pra trás E bom Gente, basicamente é isso Você vai pegando Uma mechinha Enrola Segura Não fecha Em hipótese alguma Porque senão Seu cabelo vai ficar marcado Vai ficar horroroso E acho que o fio Tá na frente da minha cara, né? Tudo bem E aí você pega Segura um tempinho Tchum E assim Não precisa desmanchar A não ser que No seu cabelo pegue bastante Mas por exemplo O meu que é liso Eu não preciso desmanchar Porque ele vai caindo com o tempo E vai ficando mais bonito, entendeu? Então ele pode ficar Bem cachinhos No começo Que ele vai cair com o tempo Se eu desmanchar agora Ele vai ficar Só um cabelo frisado Esquisito E Bom Eu comecei a fazer Tanto babyliss na minha vida Que Que o meu cabelo se acostumou A ficar curvado Então Então quando eu faço Eu não preciso mais Passar spray Esse tipo de coisa Na verdade Fica até mais bonito Quando eu não passo E assim Aqui embaixo Eu nem faço tanto Eu faço só Nas pontinhas E E é isso Daí eu vou pegando Umas mechas perdidas Aqui Tipo Umas mechas menores Umas mechas menores E tcharam Tcharam Esse é o meu cabelo de sempre Tipo em 5 segundos Esse é o meu cabelo Esse é o meu cabelo sem E esse é o meu cabelo com Você pode usar mais movimento ainda Você pode passar mússia Você pode passar Um monte de coisa Para marcar mais Você pode separar o cabelo Bonitinho Para fazer Ou então você pode fazer Como eu fiz Assim Meio perdidão Só para dar um Lose men Cabelo E é isso Agora eu vou fazer O resto do cabelo Então vocês Esperam que não E muito bem Esse é o meu cabelo pronto Cheio de cachos Cabelos De divas Em 5 minutos É muito fácil Só você ter um Amigo babyliss E usar Essas técnicas Que eu já expliquei Não ir no lar De baixo para cima Nunca fechar o babyliss Acho que é isso E bom Antes de terminar o vídeo Eu quero que vocês Conheçam Uma pessoa Muito especial Este é o Jorge O Jorge tem 4 anos E ele estava dormindo Agora Ele quer dizer oi E o Jorge Precisa de uma namorada Se alguém tiver Uma casa Bonita Que quer namorar com ele Diga o lá E é isso Muito obrigada Por assistirem E Comendem Deixem seus comentários Deixem suas sugestões O que vocês querem aprender Nos próximos vídeos Se vocês querem aprender Mais cabelo Mais maquiagem Se tem alguma Maquiagem específica Que vocês queiram aprender E é isso Muitos beijos E muito obrigada Ai meu Deus Você quer ir no passeio É isso É isso Ou você quer ver a Daphne Ai meu Deus Nós somos a best Nós somos falhares E nós amo Nós somos a best Nós somos a best Nós somos falhares E nós amo Amém.